Olá, eu sou Selma Ferreira, do Passaporte Brasileiro para a Conex TV. E hoje tenho ao meu lado uma mulher maravilhosa, com muitos anos de algarve, a Regiane Alencar. Regiane, seja muito bem-vinda, minha querida. É uma alegria muito grande ter você comigo, porque eu sei que você tem muitos anos de algarve. São quantos? 32 anos. 32 anos morando aqui no algarve. Como é que é isso, 32 anos fora do Brasil? Você já é portuguesa? Eu sinto no meu coração uma ligação muito forte. O fado é que me estrói e o vinho é que me educa. Eu sinto uma ligação muito forte com Portugal, embora as minhas ligações com o Brasil também exalam por todas as minhas células. A sua raiz é Brasil? É Brasil. Você não perdeu o sotaque, como eu, muitos anos depois, nós perdemos o sotaque, nós perdemos a brasileiridade, como se diz. Hoje, para você, Portugal, o que é? Como é que é estar aqui? Olha, Portugal, para mim, é o porto seguro. É o porto grau. É onde eu encontrei a minha verdade, é onde eu resolvi criar a minha família, desenvolver os meus potenciais e me pôr a serviço da comunidade. E o que você faz hoje aqui, a serviço da comunidade, como você diz? Eu sou facilitadora de biodança em fase de supervisão. Eu estou acabando o meu curso e dou aulas de biodança na Quinta da Calma, todas as segundas-feiras, às 19h30. Então, deixa eu só fazer aqui um esclarecimento. Facilitadora de biodança em fase de supervisão quer dizer que você está acabando o seu curso para poder você ser uma facilidadora ou poder ser independente, é isso? Exatamente. Enquanto eu estou a terminar o curso, eu só posso fazer, eu tenho um grupo de estágio, que eu já trabalhei há um ano com esse grupo. Tenho que apresentar uma monografia e a partir daí é que eu vou ter liberdade para criar outros projetos dentro da biodança. Olha que bonito. E o que é a biodança? A biodança é um sistema de desenvolvimento humano através da dança, da música e do encontro humano. É uma cerimônia de celebração à vida. Uma cerimônia de celebração à vida. Então, quer dizer que a gente só dança ou a gente faz algum tipo de ritual ou tem alguma coisa... Por exemplo, você me fala em cerimônia e eu penso em cerimônia xamã. É, eu penso. Também tem o xamanismo na biodança, mas a gente tem várias linhas de cerimoniais dentro da biodança. Tem o xamanismo, tem... dançamos arquétipos, dançamos deuses, dançamos... Olha que bonito. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo. A dança para você. A dança para mim é tudo. É. Você veio para cá dançando. Sim. Eu saí do Brasil contra a vontade dos meus pais com 18 anos no grupo de dança. E vim. Então foi uma das primeiras mulheronas maravilhosas de salto alto que dançavam, faziam shows. Sim. Eu trabalhei numa churrasqueira em Almancio, que era o Shears, durante um ano e meio. A alegrar o povo e a trazer o Brasil para cá também, porque ninguém como um brasileiro para fazer uma boa festa. Dizem que os italianos também são bons. Mas deixa eu te ver. Mas não como a gente. Não como a gente. Então isso há 30 anos atrás. Como é que era brasileira, de salto alto, carnavalesca, porque era bem isso, né? Sensualidade, beleza, alegria, samba no pé. Tudo isso junto no Portugal já 30 anos atrás. Quer dizer, não é nem no Portugal, não é no Algarve. Gente, porque tem que ter noção, né? Reino Unido de Portugal e Algarves. O Algarve está lá embaixo. A gente está... Fronteira é brincadeira. Eu sei que não é, tá? Mas é fronteira com a África, né? Só tem ali um riozinho. Estou brincando. Que separa. Então como é que é isso? Essa cultura de um local ainda... Hoje a gente ainda considera um pouco rústico, né? Ainda é um interior quase, Algarve. Olha, eu acho que assim, como a vida comanda o sonho, né? O sonho comanda a vida. Como eu vim viver o meu sonho e viver daquilo que eu gostava de fazer, que era dançar, foi uma fase da minha vida encantada, porque era shows no cheer, shows em discotecas, shows em casamentos, shows em feiras, show pra político. Então eu vivi em festa e foi muito bem acolhida, apesar... as crianças adoravam ver a gente fantasiada com penas, com plumas, com saltos. E foi uma fase muito bonita da minha vida. E essa fase acabou por quê? Eu me apaixonei, casei, optei por construir uma família. Ah, as paixões, as paixões. Também já estava cansada de tanta festa, porque tudo que é demasiado também cansa, né? Então começou a bater um forte chamamento também, eu queria ser mãe. Então com 23, 24 anos comecei a visualizar que eu queria ter uma família. E por problemas pessoais de saúde, não foi assim tão simples, não foi pensar Ah, eu quero engravidar, engravidei, não. Tive anos de tratamento, foi uma luta pra realizar esse sonho. Então eu abri mão dessa parte. E é muito válida. Lindo o seu filhote. E há 22 anos, humildo, espetacular. Um portuguesinho mesmo daqueles... O que que quer dizer isso? Traduz, portuguesinho mesmo. Nasceu cá, é um ser humano magnífico e onde quer que ele vá, o pessoal chama ele de Portuga, no Brasil chama ele de Portuga, né? Lógico. E como ele é um rapaz lindíssimo, acho que faz boa vista pro Portugal. É uma bombadeira, sou ótima. Gostei muito. Ai que linda. Então, disso da dança ficou parada muitos anos e aí com 45 anos eu comecei a ter um bocado de crise existencial juntamente com as coisas da menopausa, quem eu sou, o que que eu faço, pra onde eu vou e conheci a biodança, que veio nutrir várias lacunas na minha vida. Do convívio saudável, do exercício, de poder dançar sem coreografia, de dançar pra mim imprópria, de poder esbanjar amor através da dança, do contato, do afeto, do olhar. Então a biodança conseguiu comaltar isso e me trouxe um patrimônio afetivo inenarrável. Nossa, que bonito, gente. Rê, a biodança exige música especial, pode ser qualquer tipo de música? Não, a biodança ela é criada em cima de uma semântica musical muito critoriosa, não é qualquer música, as músicas são estudadas, elas têm um desígnio e, portanto, não é qualquer música. Mas há um grande repertório de músicas brasileiras. Olha que interessante, então o repertório já vem? Já vem. Não é você que aleatoriamente decide, vou colocar essa amanhã, depois amanhã? Porque tem a ver com o ritmo, tem a ver com o que a música diz, tem a ver com o que se pretende? Qual é, por que escolher, por que esse critério todo pra se escolher uma música pra uma aula de biodança? O sistema do Rolando Toro, ele tem uma base científica bastante forte, né? E a aula tem uma curva. Então a música tem que entrar dentro dessa curva, o ritmo tem que entrar nessa curva. Tudo tem que estar perfeitamente encaixado pra que o resultado, que é sempre uma harmonia orgânica, seja conseguido. Ai, que bonito. Então o Rolando Toro é de que nacionalidade? É chileno. Chileno. E ele usa muito músicas brasileiras. Chilenas tem músicas? Porque o Chile, nível de música, flauta, o tambor, essas coisas. Também tem músicas chilenas, mas como o Brasil não há. O Brasil a nível musical é... É a nossa riqueza, né? É, é o universo. Mas é uma música, lamento, sem preconceito nenhum, assim, eu só digo isso assim, é algo mais antigo. São músicas mais... Sim, sim. O Rolando Toro criou esse sistema nos anos 50, 60, 70, né? Ah, então entendi. Sim. E a partir daí, o acervo musical da biodança foi sempre aumentando e sendo incrementado. É um método já, assim... Então nós falamos do Rolando Toro. Então ele é chileno e ele é da época de 50... É, da época 50, 60, 70. Foi nessa altura do movimento hippie que ele começou a trabalhar com... Na época era psicodança e começou com tratamentos clínicos para humanizar tratamentos clínicos no Chile. Então isso explica a seleção musical brasileira dele dessa época, né? É, também. Ok, 70. Perfeito. Mas olha, é encantador. Eu devo confessar, estive na aula com você, né? E uma das razões de você estar aqui é porque eu me encantei com a aula, me encantei com a dinâmica e não esperava essa movimentação, essa movimentação toda. Então, é... Conta pra gente, você falou, e eu vivi isso, né? A aula tem um... Sobe em ritmo, em dança, e depois você tem que voltar e a harmonia tem que ir diminuindo, né? Como é que é isso pra você? Isso significa o quê? O que vocês esperam que a pessoa sinta dentro dela, subindo no ritmo de música, a partir de um determinado momento? É esse reequilíbrio orgânico, né? É orgânico? É orgânico. Porque quando você dança, você libera uma série de neurotransmissores, endorfinas, serotonina, ocitocina, melatonina, e que ajudam você a melhorar o seu sistema de humor. E a partir do momento que você melhora o seu sistema de humor, tudo na vida melhora, porque é tudo uma questão de ângulo, né? Você pode olhar pro copo, tá meio cheio ou tá meio vazio? E o copo tá bom pro bebê agora. Tô com sede. Então, é mesmo isso. Então, numa aula de biodança, você consegue alcançar um pouco desse equilíbrio orgânico. E quando você toma consciência dele, é difícil você tirar da sua vida. Porque você começa a ver, eu tô estridente ou eu tô harmoniosa? Ok? Eu tô indo em busca daquilo que eu quero fazer porque eu gosto ou só tô fazendo porque tenho que? E esse momento de felicidade que você tem traz essa nova visão pra sua vida. Eu não quero tá... Eu quero tá alegre. Eu sei o que é tá alegre. E basta uma música, uma conversa, um abraço, um dar as mãos, um olho no olho, e muda completamente a nossa frequência pra semana. Então, dia após dia, eu vejo todas as pessoas que vêm na biodança ganhar um novo impulso pra serem mais elas próprias na sua própria vida. E é muito gratificante isso. Eu acredito. Pra você ver a transformação, né? Quando nós testemunhamos a transformação, e normalmente nós testemunhamos antes da própria pessoa, né? Eu vejo você se transformar, mas você ainda não tem noção de que você se transformou. É um pouco como a gente muitas vezes presencia entre amigas, nossa, você tá tão diferente, você tá tão bem. E a gente fala assim, eu tô diferente? Não, eu tô igual, tô igual. Mas na realidade começou a haver aqui uma transformação por uma razão qualquer. E a biodança motiva e produz esse efeito nas pessoas de modificação. Na própria aula, as pessoas chegam com um tom de pele, um semblante no início, de uma forma. Quando termina a aula, as pessoas tão lindíssimas, tão com um ar, um sorriso, uma sensualidade, uma alegria, um não sei o quê. E isso a mim vai tudo. Eu devo confessar que assim um foi ontem. Assim um foi ontem comigo, comigo. Rejane, um sonho seu? Um sonho meu era ver Lola inteira fazendo biodança. Ok, seria bonito. Ia melhorar muita comunicação e afetividade entre as pessoas. E eu queria, eu faço voluntariado em Faro, mas eu sinto que eu sou filha de Lolé. E eu queria trazer isso pra Lolé também. E você faz voluntariado aonde? Eu faço na Cruz Vermelha. E com que tipo de público? Sêniors, da Academia Sêniors. Trabalho com mulheres lindíssimas que têm 70 anos, mas fazem me lembrar o que é ser jovem. Ai, que linda. Mesmo. E dentro desse sonho então, de que Lolé todo dance, um objetivo concreto? Um objetivo concreto era ter uma sala e um grupo em Lolé que realmente... Logo quando você acabar a sua acreditação. Exatamente. Então, quer dizer, na fase da acreditação da biodança a gente faz o trabalho, você tem as aulas, você entra no período de supervisão. Sim. Tem que fazer o seu manuscrito. Tem que fazer a minha monografia. Monografia. São 36 módulos, mais um seminário, mais uma monografia e o grupo de estágio. Monografia, você escolhe o tema? Eu escolho o tema, depois minha supervisora aprova e... Então qual foi o seu tema? Conta pra gente. Não contem pra ninguém. O meu tema vai ser a biodança como uma experiência suprema, porque é uma experiência que traz pra nós a integração da nossa identidade. E um ser humano com a sua identidade integrada é um ser humano saudável. Ok. Que é raro. Certamente. Que é raro hoje em dia. É fundamental. Uma coisa que a biodança me encantou também é que traz muita gente pro presente e pro corpo. Porque eu sou uma pessoa que foi sempre muito espiritualizada. Então eu levei banhos de Deepak Chopra, lavagem cerebral da Louise Ray, né? Tá tudo nas minhas células, mas isso tava me separando muito do meu corpo. Era uma coisa muito, né? Então eu queria alguma coisa que fizesse com que tudo aquilo que eu aprendi se tornasse prática. E a biodança te dá isso. É isso. Nossa, que bonito. Deepak Chopra, Louise Ray, no seu intelectual, espiritual, no seu mind. A biodança no seu corpo. Qual a mensagem que você tem pra passar pras pessoas que nos ouvem hoje sobre conexão, sobre biodança, sobre o que você quiser? A minha mensagem seria que, independentemente do momento da sua vida, não deixe de dançar, não deixe de cantar, não deixe de celebrar. Porque isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa, seja em qualquer lugar. E como a gente pode fazer isso? Eu acho que dançando, cantando, indo pra vida, comunicando. De manhã liga o som e dança, debaixo do chuveiro canta. Exatamente, muda a frequência, muda o input. Nós é que damos o input na nossa vida. E há várias formas de você mudar isso. Se for através da biodança, ótimo. Se for através de uma caminhada, se for através de uma natação, se for... Não importa, mas faça, mexa o corpo. Porque mexer-se faz toda a diferença. Olha, eu aqui sentada, em presença da Regiane, Regiane, satisfeita, feliz da vida. Não posso mexer muito agora, senão eu saio do ângulo todo e o meu eu deslame mata. Mas eu estou satisfeita e feliz da vida. Eu passei por essa experiência, recomendo. Então aqui, com uma experiência renovada que eu tive ontem, e eu sou Selma Ferreira, do Passaporte Brasileiro, para a Conect TV.